E depois nós temos mais uma inovação por parte do INSS pessoal, olha só, qual seria essa nova inovação? A partir de uma nova medida do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, iniciada também nesta quarta-feira, uma série de alterações importantes foram implementadas no processo de autorização para descontos de mensalidades associativas. Diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Essa mudança que visa fortalecer a segurança e autenticidade nas autorizações desses descontos. Introduz o uso obrigatório da biometria facial e a assinatura eletrônica avançada, marcando um passo significativo na direção da modernização e da proteção dos direitos dos beneficiários. Então, olha aí, eu até tinha anunciado para vocês que iria entrar essa nova regra, né? E já está valendo então, hein pessoal? Agora precisa ter a biometria facial e a assinatura eletrônica, tá? É obrigatório para as associações, os sindicatos, né? Que aparece aí o desconto no seu benefício sem você ter pedido nada. Então, a tendência agora é isso não acontecer mais, tá? Depois, continuando a matéria aqui, está da seguinte forma. Diante desse cenário, a suspensão temporária de todos os benefícios que recebem descontos associativos por um período de 180 dias, incluindo os concedidos antes da data de restrição de setembro de 2021. Destaca-se como uma medida drástica, mas necessário para a implementação eficaz dessas novas exigências. Neste caso aqui, pessoal, no que está falando aqui na matéria, acredito que não vai ser suspensão dos benefícios, né? Não faz nenhum sentido suspender o benefício do aposentado, do pensionista, por conta de uma associação, certo? Por conta de um sindicato, né? Vamos dizer assim. Então, acredito que não terá essa suspensão de benefício, tá? Agora, por que é importante a biometria facial e a assinatura eletrônica são importantes? A implementação da biometria facial e da assinatura eletrônica avançada pelo NSS não é apenas um avanço tecnológico, é uma evolução necessária para combater fraudes e assegurar que os descontos em folha de pagamento tenham a devida autorização do beneficiário. Eu concordo plenamente, tem que ter realmente essa situação do realmente o beneficiário concordar com aquele desconto e não simplesmente ficar da forma que estava acontecendo, né? Da noite para o dia, aparecia o desconto lá no benefício do aposentado, do pensionista. E como será feita a autorização de desconto a partir de agora? Com essas mudanças, o processo para autorizar o desconto de uma mensalidade associativa passa a ser mais rigoroso e seguro. O beneficiário, ao aceitar um desconto associativo, precisará realizar o procedimento por meio de um portal designado que coletará sua assinatura eletrônica avançada juntamente com a verificação biométrica facial, certo? Os esforços do INSS em modernizar e tornar mais seguros os procedimentos de desconto em folha se estende também ao tratamento de eventuais abusos e fraudes. Com a introdução de verificações e validações mais rigorosas, o INSS e o Dataprev estão melhor equipados para identificar rapidamente as irregularidades, garantindo que apenas entidades legítimas e autorizações válidas sejam processadas. Isso é ótimo, né pessoal? Isso é muito bom, realmente o INSS precisava tomar uma atitude referente a esses descontos indevidos porque muitas pessoas, muitos aposentados, pensionistas, beneficiários estavam sendo prejudicados com descontos indevidos.